30 milhões de animais estão abandonados no Brasil. Rá, puna, matata! E aí, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Porque a cada ano que passa, o número de animais abandonados no Brasil só cresce. E de acordo com dados divulgados pela PUC Campinas, 20 milhões desses animais são de cachorros. O melhor amigo do homem não, porque se fosse não tinha tudo isso na rua, né? Eu queria saber o que se passa dentro da cabeça. Na verdade, eu queria um porrete de cabriúva pra sentar o sarrafo na cabeça de quem faz isso. Mas não pode sentar sarrafo. O que se passa dentro da cabeça do infeliz desse que decide ligar o foda-se e escolher presentear um ser vivo com o sofrimento. Porque é isso que acontece com os bichinhos abandonados, viu? Ele não é resgatado de imediato pelos ativistas milionários. Ai, milionários ativistas. O Brasil é o segundo maior do planeta em consumo de produtos e serviços pet. E mesmo assim, as pesquisas mostram que os brasileiros compram animais e depois descartam por motivos fúteis. Isso segundo uma pesquisa recente do Ibope. Mais de 42% de tutores de cães e gatos não castram seus animais, por exemplo. Sem contar algumas ONGs de proteção animal que doam bichinhos sem castrar. Pra depois elas resgatarem os filhotes e doarem de novo, sem castrar. Ou pra fazer aquela feijuca com partes de outros seres esquartejados. Pra arrecadar dinheirinho, pra ajudar a ONG, sabe? Porque judiar e matar o boi, o porquinho pode. Agora o cachorro não. Ah, e o oxe já, o oxe já também não pode. O resto vamos tacar faca e deixar sangrar. Eu não quero saber disso. Eu tenho dó. Conta pra mim. Dó de quem você tem, hein? Segundo estudos feitos em 2001 e 2009 pela USP, os sinais são preocupantes. Pois mostra que o brasileiro procura animais de estimação baseado no modismo de raça. E tem baixa propensão em tentar manter o animal caso seu estilo de vida mude. Ou seja, se você ganhou aquele gatinho do namorado que te botou um par de galho ou tá mudando de casa, indo pra um apartamento menor, quem vai se foder sempre vai ser os bichos que não tem nada, velho. Mas ele vai sofrer ficando num espaço pequeno. Aham, eu sofro com essa sua afirmação. O bicho vai sofrer mais ainda se você virar as costas pra ele. Você entendeu, velho? Seis em cada dez brasileiros não acreditam que levariam seus animais de estimação caso eles se mudassem. E segundo essa pesquisa, daria sim pra fazer essa mudança junto com o seu bichinho com um mínimo de planejamento. Afinal, você não abandona seu filho lá na sala quando vai mudar de casa, né? Eu dou ele pra uma ONG. Mas como falar em planejamento se os animais ainda são vistos como presente? Objetos a ser venerado até ele comer todo o seu sofá e você ficar puta de raiva e colocar o bicho no zóio da rua. Mas não! O negócio é incentivar esse mercado nojento de comércio de seres vivos. Onde as matrizes são forçadas a copular e reproduzir até o final da sua vida. Porque eu amo demais esse bichinho. Quero que ele cruze até quando tiver com a camada sem dente. Oh, mas você ama muito aquele cachorrinho dos olhos bugaiados. São bonitinhos mesmo, né? Amar tanto ao ponto de roubar os seus filhotes e vender, botar um preço, fazer dinheiro em cima deles. Olha que amor! Não nego que exista um certo amor envolvido nisso tudo. Mas que tipo de amor é esse, ó Jesus? Oh pai! Sem contar que é crime ambiental, abandonar animais, o que pelo jeito não tá fazendo efeito algum. É você ir assinar o seu nominho na condenação de um ser inocente a sofrimento e maus tratos. Ele vai passar fome, ele vai passar frio, medo, pode ser atropelado. E se tiver sorte, tipo muita sorte, depois de ter se lascado um bom tempo na rua, alguém vai resgatar o que sobrou desse coitado. E não adianta o senhor ficar enchendo o saco das ONGs sem parar, porque elas também estão lotadas. Da irresponsabilidade de pessoas de merda que nem você... Nossa, cara, tô nervosa. Quem acha que os ativistas e os protetores vivem de sal da luz? Esse pessoal só fez aquilo que todo mundo deveria fazer, só que sem a sua hipocrisia melancólica de como a vida não deixa você ter tempo pra essas coisas. Eu até queria, mas eu tenho que trabalhar. Os animais não são brinquedos e também não são comida. Eu sei que eles não duram pela nossa vida inteira, mas você vai estar por toda a vida dele. Já pensou? Então, antes de adotar um bichinho, eu disse adotar e não comprar. Reflita como poderá ser sua vida durante 15 anos. Vai ser legal, bacara. Tudo de bom. Adotar bichinho, cachorro, gato, veinho, novinho, filhote, manco. Ai, que delícia! Mas pra isso dá certo? Repense seus hábitos, reveja seus conceitos. Mude, mas faça alguma coisa. Só não seja indiferente. Ai, se eu tivesse mais tempo... Se eu tivesse... Não, ninguém tem tempo. Todo mundo é mortal. Tem que trabalhar. Tem, inclusive, aquele seu amigo protetor que você liga às 3 horas da manhã pra falar que tem um cachorro na frente do seu portão e você não pode fazer nada porque vai trabalhar amanhã de manhã. Sério, você quer ajudar mesmo? Então faça alguma coisa. Ah, não tem cachorro no seu portão? Então procura aí uma ONG. De preferência, uma que não compatue com o esquartejamento de outros bichos pra vender e arrecadar na rifa, tá bom? Só que ajuda. Não adianta só ficar compartilhando coisinha do Facebook, não, viu? Tem que ajudar. Doe. Se doe. Escolha uma ONG aí, tá? Mas começa. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E ó, não se esqueça. Curte aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Fique à vontade. Fique à vontade.